Oi gente! Então eu tô aqui sem maquiagem porque tá começando o vlog do Dona Wiki Guatemi. Eu acho que vai ser demais, gente. Eu tô muito, muito ansiosa e muito animada pro desfile. Então é isso. Eu espero muito que vocês gostem desse vlog. Não se esqueçam aí de me seguir no Instagram, que o Instagram, gente, tá crescendo. Vocês são demais. Vocês estão comentando, dando like em várias fotos. E muito obrigada mesmo. Então me sigam lá, Marina Dani Gomes. Gente, eu acabei de chegar aqui no evento. Tem muita gente. É no desfile do Espírito Santo. E depois é o da Renner que a Vitória vai desfilar. Não sei se eu não tomei o fim. E eu tô toda de Renner, gente. Tem uma moça com blusa de pipoca, gente. Achei demais. Olha só, é de pipoca. Tirou meio pipoca. Muito bom. Muito bom. Tem um stand aqui da dona, que é a dona que tá assinando os desfiles. E dá pra tirar foto na frente da capa da revista. Achei ótima a ideia. Gente, o que que eu já notei? Tá vendo que elas estão colocando uma sacolinha. Já tô pensando. Hum, lembrancinha. O que que será que é? Tá com o meu convite. Já sentei aqui, ó. Foi bem legal. Como eu não sou vip, né? Minha conselheirinha é muito dourada. Eu tô na fileira de traste. Isso é ótimo. Gente, eu recebi aqui a sacolinha. Vamos ver o que que tem dentro. Vai começar. Boa noite a todos. Pra quem chegou agora, eu sou a Manuela Bordache, do site Stylaloo. E é com muito orgulho que eu apresento pra vocês todos os desfiles do Dona Week e do ATB. Realização do... Desculpa. Muito orgulho que eu vou apresentar pra vocês os desfiles do Dona Week e do ATB, o maior evento de moda do sul do país. Realizado pelo Iguatemi Porto Alegre, Revista Dona e Lojas Reina. E já que o tema do evento é Express Yourself, eu gostaria de convidar todos vocês a se expressar pelas hashtags do evento. Dona Week e do Iguatemi, DWI 2017 e Iguatemi Poa. Também convido vocês a seguir no Instagram, buscar fins em Guatemi Poa, Revista Dona e Lojas Reina, pra acompanhar de perto os detalhes desse evento aqui. Fiquem agora com o desfile da Reina, que apresenta a coleção que tá chegando às passarelas nesse momento e tá com o casting mais do especial. Muito obrigada! Fiquem agora com o desfile da Reina. Fiquem agora com o desfile da Reina. Fiquem agora com o desfile da Reina. O que você está fazendo? Tchau, tchau! O que é isso? Gente, já estou no Disney esperando para o Canal Conter Agora eu estou na primeira chileira Gente, já estou no Brasil O que é isso? Tchau, tchau. Tchau. Gente, acabou por hoje, mas amanhã tem mais e você só vê agora, né? Então, enfim, amanhã vem o TVZ. Oi, gente. Oi, gente. Dessa vez eu arrassei o Nikos pra cá. A gente tá no segundo dia de McDonald's e Guatani. E vamos ver os vídeos do TVZ. Eu já sentei aqui na primeira fila. Tá bem mais vazio que ontem. A gente já vai começar, eu acho. Ó, aqui veio a liana. A liana. A gente tá no segundo dia de McDonald's. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A gente acabou, obrigada A gente ganhou um caderninho muito fofo E acabou Agora vai até sábado Mas sexta e sábado eu não venho Terminou, foi muito legal, tava lindo Então é isso, gente Eu espero que vocês tenham gostado desse vlog diferente Foi o meu primeiro desfile e o meu primeiro desfile também A gente achou bem legal Foi muito organizada Melhor do que eu esperava, eu acho E é isso Se vocês gostaram e gostam desse tipo de vídeo Deem muito estranhas pra mim Se inscreva aqui no canal Um beijo e até mais Tchau